F-330 com controlador APM 2.8, voo perfeito, mas tudo que voa uma hora cai. Já gostou? Inscreva-se. Nos cantos superiores do vídeo e no final tem cards com assuntos interessantes. No extrader final do vídeo tem uma surpresa para você. Olha como voa bem, vai decolar agora. Essa é uma F-330 com hélice 8.4, controlador APM, e você vê que está bem equilibrado. Olha só o Brasil limpíssimo, não vai ter chuva tão cedo. O pessoal chama nessa época de veraninha. Ou veraninha, sei lá, algo parecido com isso. Olha só o espaço, eu passo por cima da gente, próximo. Você vê que ele tem um voo bem estável, né? E esse frame 30, esse frame, está ideal para esse motor. Um motor 2212, com hélice 8.4, e está bem proporcional, e uma bateria 2.200. E depois desse voo, a gente vai colocar uma bateria 5.000, e ver como ele comporta. Você vê que praticamente voa igual um drone comercial, né? Bem estável, equilibrado. É voo proporcional. O céu está com esses nuvens, assim, escorridos, né? Que vieram, são aquelas nuvens que vai pegar de chuva tão cedo. É uma pena, né? Que aqui está calor pra caramba. Olha aí. Maulício, que é o piloto, eu estou filmando. Ele está pousando. Vai pousar daqui a pouco. E... O Carlos está filmando a gente com outro drone. Olha aí do lado. Isso. Vai pra ir da gente, ó. Ele está parado e filmando a gente também. Olha aí. Viu aí atrás o outro drone? Ele está filmando a gente. É... Pelo visto, o nosso piloto amigo, Maurício, vem pra pouso, o nosso F3 Strip. E ele está pilotando via câmera, né? FPV, com óculos, hein? É uma sensação maravilhosa estar pilotando dentro da aeronave. E aí, nós resolvemos agora trocar uma bateria 5.000, que é bem maior. Ele também voa, mas infelizmente, ao chavear a RTL pra Loiter, como o pitch não foi bem ajustado, teve um delay. E aí, o nosso drone caiu, explodiu a bateria, pegou fogo, queimou rádio, PTX, a câmera, quebrou a hélice e o frame. Olha a fumaça que deu, quando pegou fogo, a bateria colidindo com o chão. Esse foi o que o outro drone filmou. E agora, vamos colocar um pouquinho, na câmera lenta, pra mostrar. Quando ele perdeu o controle, foi ao chão. Você viu que ele já estava, como estava muito pesado, ele não estava conseguindo controlar. Aí, depois dessa perda de imagem, aqui, olha como ele estava bem perdido mesmo, está vendo aqui? E perdeu a sustentação, não adiantou dar, acelera muito. E aí, consequente queda. Gostou? Inscreva-se, dê joinha, compartilhe e comente. Envie seu vídeo pra colaborar com o nosso canal. Muito obrigado! Inscreva-se, dê joinha, 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 dê joinha